Teve acidente grave da PR-445, dois quilômetros ali depois do trevo de Itamarana. Um carro capotou e dentro tinha uma família inteira, entre eles, um idoso de 93 anos que ficou ferido. Imagina pra esse senhor aí, de repente tá fazendo uma viagem, e aí se envolve num acidente desses. O carro capotou várias vezes, olha como ficou a parte de cima aí o capô. Vamos ver detalhes dessa história com a repórter Daiane Enns, que esteve no local. O carro ficou bem destruído depois do acidente. O veículo precisou até ser guinchado. Um dos ocupantes, este senhor de 93 anos, ficou ferido e precisou de atendimento. Fizemos avaliação e também um curativo na região de braço e antebraço dele. Foi apenas abulsão de pele, perdeu um pouquinho de pele ali. Tá se mobilizando sem maiores dificuldades, respira normalmente. Então isso daí já descarta uma lesão mais profunda. A família voltava pra Ivaiporã depois de uma consulta médica do seu Tadeu em Londrina. E bem aqui neste ponto da PR 445, cerca de dois quilômetros depois de Itamarana, o motorista do carro perdeu o freio. Ele invadiu o guarde-reio, capotou o carro, só foi parar no barranco. A polícia rodoviária estadual orienta. Numa estrada perigosa e de pistas simples como essa, todo cuidado é pouco. Essa curva aqui é uma curva acentuada, é pedir pro condutor ter o domínio aí do seu conduzido, respeitar a velocidade, que é o fator essencial aqui, pra que não aconteça esse tipo de acidente. Porque aqui o carro, ele perde o controle do seu conduzido e vai pra que saça mesmo. Além do condutor do carro de 20 anos de idade, a mãe dele e os avós estavam no veículo. O senhor tá bem, né? Tá bem, tá bem, bem. Graças a Deus. Graças a Deus. É só o susto, né? Às vezes, imagina, a vida inteira não se envolveu em acidente nenhum. E aos 93 anos, aliás, tá bem o senhor ali, bota a imagem aí. Tá bem pra 93, hein? Desqueira que eu chego aos 93 assim, hein? E mais tranquilo, né? Se a gente que é mais novo, aí já fica desesperado. Ah, porque teve um acidente. Eu falo, tô bem. Não tive nada, pode ficar sossegado. E aí, foi atendido ali, teve aquele ferimento no braço, que a gente percebeu, botaram uma faixa ali os bombeiros. Mas tá tudo bem com essa família, graças a Deus. Só danos materiais. Meio dia, 19.